É o NPC Size, é o Celta, um DJ que tá no toque E a partir de agora, é só a putaria avançada Ela bebeu uma dose só pra bunda balançar Brota aqui no meu morro, tu vai me ver de aca De bloc e de pentão, o famoso rajadão Tipo cena de terror, que assusta os alemão Ela quer fuder com o Celta, um moleque envolvido E transa a noite toda de manhã, ainda troca tia Quer fuder com o NPC, um moleque envolvido E transa a noite toda de manhã, ainda troca tia Ela quer fuder com o Celta, um moleque envolvido E transa a noite toda de manhã, ainda troca tia Quer fuder com o NPC, um moleque envolvido E transa a noite toda de manhã, ainda troca tia Ela quer fuder com o Celta, um moleque envolvido Que dança a noite, dona de manhã da trocadilha Eu fodei com o NPC, um moleque envolvido Que dança a noite, dona de manhã da trocadilha Novinha brota na treta, o NPC te fode Novinha brota na treta, hoje o céu tu te fode Senta, senta, kika, kika, na ponta do meu revólver Senta, senta, kika, kika, na ponta do meu revólver Senta, senta, kika, kika, na ponta do meu revólver Senta, senta, kika, kika, na ponta do meu revólver Ovinha brota na treta, o NPC te fode Ovinha brota na treta, hoje o céu tu te fode Senta, senta, kika, kika, NPC é envolvido Senta, senta, kika, kika, o celto é envolvido Vou sentar pra bandidão, vou ficar pros envolvido E daí que ele é bandido, gosto muito do perigo Senta, senta, kika, kika, NPC é envolvido Senta, senta, kika, kika, o celto é envolvido Vou sentar pra bandidão, vou ficar pros envolvido E daí que ele é bandido, gosto muito do perigo E aí, esse é o titio E aí, NPC é só e zé Tipo o carro Bota barco Tipo o carro NPC é só e zé É o celto, é? É o nome do cara Tipo o carro Tipo o carro Tipo o carro Tipo o carro Tipo o carro